Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou tirar um pouquinho o começo dessa live para um momento merchan, né? Vocês já tiveram dois vídeos hoje, já tivemos a live de sorteio da Copa do Brasil, agora é esse vídeo e mais tarde a gente vai ter uma live super especial com um dos maiores analistas financeiros jovens do Brasil. O cara sabe muito de finança, muito mesmo. E por que eu estou convidando esse analista financeiro? Para fazer uma análise sobre o balanço financeiro do Clube Atlético Paranaense, um superávit absurdo. O clube mostra uma organização, mostra uma estabilidade financeira que a gente não vê em nenhum outro clube do país. Até Flamengo, até Palmeiras, até Grêmio ratearam ali no seu balanço em um ano de pandemia e o Atlético conseguiu manter uma média muito boa. Então esse analista financeiro vai estar aqui trocando uma ideia com a gente. Ah, Thiago, quem é esse analista financeiro que você está super elogiando? É ele, Vitor Machado. Vocês costumam acompanhar ele aqui falando de futebol, mas o Vitão trabalha numa das maiores consultorias financeiras do mundo, sabe muito sobre o assunto. E eu convidei ele para trazer essa análise mais aprofundada para a gente entender melhor. Cara, o Atlético está no caminho certo? Pô, isso pode melhorar? Isso não pode melhorar? Estão tentando enganar a gente? Calma, o Vitão tem base, know-how para responder tudo para a gente. Então ali na volta de 7h e 7h30 a gente vai ver um melhor horário. Convido vocês a participar desse papo que eu acho que vai agregar muito para a gente não ter ideias deturpadas sobre o balanço do Atlético. Ah, o Atlético tem que trazer jogador que vale 50 milhões. A gente vai entender. Será que vale a pena? Será que o Atlético pode? Será que o Atlético não pode? Então fica o convite. Rapaziada, eu vou ser sincero. Essa semana está sendo uma semana surpreendente aqui na produção de conteúdo. Eu já elogiei jogadores que eu não imaginava elogiar. Inclusive eu não imaginava contar com esses jogadores, que é o caso do Márcio Azevedo. E elogiei o Jadson. Eu que sou um dos caras mais resistentes, assim, às escalações do Jadson. O Jadson foi elogiado por mim. Fez uma grandíssima partida contra o Cascavel. Certamente foi a melhor partida desde que voltou. Mas cara, um cara que eu não imaginava elogiar mesmo, inclusive. Eu critiquei ao longo da semana no Twitter. Foi Vitinho. O WhatsApp está aberto aqui. Vocês vão ouvir um barulhinho de WhatsApp, mas está tudo bem. Se eu parar para fechar, vai interromper o vídeo. Então é o seguinte. Vou explicar como foi a minha semana com o Vitinho. Na segunda-feira, pré-jogo contra o Alcas, saiu a notícia. A seguinte notícia. Carlos Eduardo não enfrenta o Alcas. A gente ia ter esse desfalque importante. Que era nosso jogador de escape. Era nosso jogador de velocidade. E eu fiquei preocupado. Eu gosto muito do Carlos Eduardo. A gente não tem o caduzinho da sorte à toa. A gente tem o caduzinho da sorte. Porque é um cara que eu acho que se doa muito. Muito importante para o time. Uma peça fundamental. O WhatsApp está movimentadíssimo aqui. Movimentadíssimo. Mas vamos lá. Então, a partir do momento que a gente não tem o Carlos Eduardo. A gente pensa. Quem pode substituir o Carlos Eduardo? E dentro de uma hierarquia aqui do Atlético. Eu cheguei no nome do Vitinho. Achava que o Iago era a melhor opção. Talvez até o Kelvin mais adiantado. O Nicolas fazendo uma dobradinha com o Ábila. Mas eu achava que quem seria escalado seria o Vitinho. Acabou que o Antônio nem começou a partida com o Vitinho. E a partir desse momento que eu entendi que o Vitinho era a opção mais próxima de ser escalado. Eu fui fazer o seguinte. Eu fui estudar o Vitinho. Porque eu tenho uma ideia de um Vitinho de um ponta muito ineficaz. De um ponta ruim. Então, fui lá no Instat. Que é um serviço de análise de desempenho que os principais times do mundo usam. E aqui o 3 pontos a gente usa. Então, toda análise que a gente faz aqui é baseada em ferramentas que os maiores clubes. Master City, sei lá o que. Usam essa ferramenta. Então, peguei todos os lances do Vitinho nas últimas duas temporadas. Quer dizer, metade da temporada 2019 e toda a temporada 2020. Abri uma cerveja e fiquei duas horas vendo o lance do Vitinho. Tá ligado? E eu cheguei a algumas conclusões. Cara, o Vitinho não é ponta. Não adianta botar o Vitinho na ponta. Ele não é tão rápido. O Vitinho passa uma falsa impressão de velocidade. Porque ele se movimenta demais. Ele tenta participar muito do jogo. Mas ele não é rápido. Ele, na maioria das vezes que tenta entrar numa disputa de velocidade com laterais ou zagueiros, ele acaba perdendo. E é um jogador que precisa urgentemente de um fortalecimento muscular. Porque é um jogador que acaba não dando segmento nas jogadas quando se tem uma disputa. Ele é naturalmente engolido quando se tem uma disputa mais física. Então, vejo o Vitinho como um jogador assim que precisa ter mais dotes físicos até mesmo para melhorar o jogo dele. Por exemplo, o Carlos Eduardo, que é o jogador titular, é um cara mais forte. Mas eu também percebi um defeito muito grande. Eu acho que primeiro a gente fala do problema para depois a gente falar da solução de como o Vitinho foi bem na partida. Tanto contra o Alcas. Eu acho que o Vitinho já tinha entrado razoavelmente bem contra o Alcas. Mas foi muito bem contra o Cascavel. Ele tem uma mania que ele recebe a bola de costas. Lembrando, a gente acabou de falar que o Vitinho não é um jogador bom fisicamente. Ele recebe a bola de costas, domina, tipo futsal, para a bola assim com a sola do pé e tenta fazer o giro para começar a jogar. É questão que ele perde 70% das bolas assim, o que gera contra-ataque, o que não dá segmento nas jogadas. Sabe? Então o Vitinho jogando aberto, ele sempre vai ter esse combate com o lateral. E o que o Antônio Oliveira genialmente fez. Ele falou o seguinte. Pontas. Eu vou botar vocês em posições que vocês jogam com o pé invertido. Porque vocês vão vir para o meio. Então o Iago e o Vitinho acabaram virando meias. A gente jogava num 3-6-1. A gente vai falar um vídeo explicando melhor essa formação tática do Atlético. Mas se a gente jogava num 3-6-1. Era uma saída de 3 com a Alvarada, a dupla de zaga. Os dois laterais aproveitando muito o corredor. Kelvin e Nicolas fizeram uma partidaça ali pelo corredor. E o meio campo de Jadson Azevedo. Vitinho e Iago viravam meio campistas. Então a zona que o Vitinho costumava jogar não era mais a lateral. Ele não tinha mais esse combate tão constante com o lateral. Quem ia fazer esse confronto com o lateral, na teoria, seria o Nicolas. Mas o movimento do Vitinho foi muito interessante. Por quê? Porque ele, na teoria, quem marca o Vitinho é o lateral. Afinal, o time do Cascavel não estava imaginando essa movimentação. Quem estava na marcação do Vitinho era o lateral. E quando o Vitinho vinha para o meio, o lateral naturalmente acompanhava ele. Então o Nicolas tinha o corredor livre. Então boa parte da atuação do Nicolas foi pela atuação do Vitinho. Mas também foi pela ideia de jogo do Antônio Oliveira. Porque o Vitinho vinha para o meio, o lateral acompanhava. Ele congestionava mais um pouco o meio. Mas liberava as laterais. E o Atlético gerou muito jogo pelas laterais. Então acho que esse é o primeiro ponto positivo para a gente falar da grande atuação do Vitinho. E jogando no meio, ele não tinha essa questão de dominar com a sola do pé e começar a gerar jogo. Ele tinha mais companheiros em volta. Afinal, o Atlético tinha seis jogadores no meio campo. Então ele conseguia tabelar, dialogar, passar, avançar e ter uma evolução maior no seu jogo. Então o Vitinho foi muito bem nesse aspecto. Mas também ele tinha capacidade de ter mais espaço. Não é todo jogo que ele vai ter a quantidade de espaço que ele teve contra o Cascavel. Mas ele mostrou que com mais espaço, atuando em regiões ali entre linhas. E ele foi muito bem na entre linha. Não é todo jogador que tem a atuação do Vitinho na entre linha. Porque é difícil jogar por ali e o Vitinho mostrou essa capacidade. Mas tendo mais espaço, ele apareceu na intermediária para finalizar. E o Vitinho talvez seja nosso melhor finalizador do time. O Vitinho finaliza extremamente bem. Toda finalização do Vitinho é muito perigosa. E foi assim em duas finalizações ali na intermediária. Um goleiro pegou, outra passou muito perto. Criou oportunidades. Botou seus companheiros em boas situações. Evoluiu com a bola, progrediu com a bola em vários momentos. Teve um lance belíssimo que o Jadson quase marcou o segundo gol dele. Que o Vitinho sai fazendo fila pelo meio, toca no Reinaldo. O Reinaldo abre e o Jadson chega batendo. O goleiro pega. Mas foram vários lances que a gente pode destacar aqui de participação do Vitinho. E fica o pensamento assim. Será que a gente perdeu muito tempo com o jogador na ponta? Sendo que ele não tem característica de ponta. E a gente já vem falando muito tempo isso aqui. O Vitinho pelo meio mostrou muito mais. Eu não lembro de uma partida tão boa do Vitinho. Óbvio que o adversário era fraco. Óbvio que o contexto não era dos melhores do mundo. Mas o Vitinho foi muito bem. Muito bem. Sendo esse cara atrás do centroavante. Sendo esse cara mais central no jogo. Não era necessariamente um meio campista criativo. Mas era um cara que ofereceu muita dinâmica. Muita participação. Capacidade entre linhas. Que isso é algo raro. Vou repetir. Isso é algo raro. E o Vitinho conseguiu oferecer para o time do Atlético. E ainda eu acho que a gente precisa entender todo o contexto do clube. A gente tem um Nicão. Que alguns jornalistas falam que sim. Outros jornalistas falam que não. Pelo que eu sei ainda não chegou para a aposta do Grêmio. Mas que pode sair aí a qualquer momento. Então você ter um cara com uma capacidade. De uma característica parecida do Nicão. E desempenhando bem essa característica. Porque o Vitinho atuou muito bem cara. Foi uma atuação inclusive bem semelhante a do Nicão contra o Alcars. Onde ele ativou os laterais. Onde ele finalizou. Onde ele deu assistência para a finalização. Então talvez o Vitinho se mostre o melhor jogador para substituir o Nicão. Na questão de característica. Óbvio que o nível ainda é muito diferente. Óbvio que são jogadores que estão em prateleiras diferentes. Mas eu acho que o Vitinho mostra que talvez o melhor lugar dele em campo. Seja realmente esse segundo atacante. Atrás do centroavante. Se movimentando. Participando do jogo. Voltando em alguns momentos. Avançando em outros momentos. Acho que talvez a gente tenha achado a posição certa do Vitinho. Mérito total para o Antônio Oliveira. Vem fazendo um trabalho nesse começo bem animador. Bem empolgante. E eu acho que entender onde cada jogador pode render mais. Entender a função certa de cada jogador. É um grande mérito. E eu acho que o Antônio entendeu isso do Vitinho. A gente também já elogiou mais cedo em relação ao Márcio. Então ponto para o Antônio. Ponto para o Vitinho. Que continue nessa boa pegada. Como eu falei. Já tinha entrado bem contra o Alcars. Entrou bem contra o Cascavel. E lembrando. O Vitinho teve um problema físico muito sério. Agora fazendo uma pré-temporada. Recuperando um pouco dessa questão física. Eu acho que o Vitinho pode ser um jogador que vai ajudar muito a gente. E mais uma peça importante no time reserva. A gente que tem um time titular mais consolidado. Muito legal ter essa peça importante na equipe reserva. Beleza rapaziada? Tamo junto a nós viu.